Nós temos desde as cinco e meia da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas a gente saiu mais de lugar. Depois que veio até aqui, chegamos aqui, umas onze e meia, jantamos ali. E depois disso, temos aqui. Não disseram mais pra casa? Já vai chegar, já vai chegar, até agora. Já vai chegar, já vai chegar, até agora. Já vai chegar, já vai chegar, até agora. Já vai chegar, já vai chegar. Já vai chegar, já vai chegar. Já vai chegar. Já vai chegar. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.